26 conselhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Alveio e Porto apresentam hoje risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o Instituto em risco muito elevado de incêndio, estão os conselhos de Monchica em Faro, Leiro, Escovilhã, Belmonte em Castelo Branco, Firo dos Vinhos, Pedral com Grande, Castanheira de Pera em Leiria, Pambilhosa da Serra, Góis e Arganil de Coimbra, Sabual, Guarda, Celurico da Beira, Gouveia, Forno nos Algodros e Trancoso do Distrito da Guarda. Estão ainda em risco muito elevado de incêndio, os conselhos de Aguiar da Beira, no Distrito da Guarda, Penalva do Castelo, São Ancelho, Sátio Tom, Vila Nova de Paiva, Castro da Era, São Pedro do Sul e Moimenta da Beira, do Distrito de Viseu e Castelo de Paiva de Alveiro e Baião, no Distrito do Porto. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis que podem variar entre o reduzido e o máximo. Durante o período antes da Ordem do Dia, da última reunião pública do Executivo Camarário de Vozela, o vereador socialista Pedro Miguel Silva questionou a maioria no Executivo sobre a situação da recolha de resíduos sólidos urbanos na área do Conselho. O tema que já havia sido abordado na última sessão da Assembleia Municipal mereceu a atenção do vereador que deu conta de algumas situações mais problemáticas. A resposta às questões levantadas foi apresentada pelo Presidente da Autarquia, Rui Ladeira. Na altura foi dado o exemplo de dirijo, mas, no entanto, foi informado que, em alguns pontos da recolha na Freguesia do Tempia, os caixotes ficam cheios e as pessoas têm de colocar o lixo lá pelos mesmos, causando cheios de desagradáveis. Estas situações acontecem com frequência nos pontos de recolha utilizados pela restauração. Num dos casos, havia de caixotes e desde alguns meses só existe um. Tenho também conhecimento que, por vezes, a limpeza de caixotes não é eficaz. Temos tido, ou verifica-se, sobretudo no verão, picos de lixo nos contentores, diferenciado e indiferenciado. Não é por acaso, em primeiro lugar, que a Engenheira do Ambiente e os serviços técnicos estão permanentemente quando há, porque, como sabem, Planalto Beirão, neste caso a empresa, a quem foi adjudicado na região, estamos a falar de 20 e muitos municípios associados do Planalto Beirão, há uma recolha e tratamento destes lixos. No verão, claro que se agudiza o problema de haver muito lixo e muitas das vezes não conseguirem ter resposta. Mas procuramos sempre que há uma situação distorcida, ou pelo menos está a causar maus cheiros, ou não se consegue, efetivamente, recolher. É, em tempo útil, pedir, por favor, para fazer essa recolha, para que não se verifique mais o problema do mau cheiro e os lixos a transbordar. Mas dizer-vos que é por isso, e por outras situações, que temos aumentado a colocação dos, primeiro, dos contentores diferenciados. Plástico, vidro e papel. Tivemos, e relembro, uma candidatura aprovada, que vai ser executada nos próximos dois anos, quase meio milhão de euros, 17 ilhas ecológicas, por todo o Conselho. Na Vila, será integrado ou não na região urbana a colocação desses contentores, porque o Planalto Beirão fez diretamente a candidatura, que está para aprovação. A nossa expectativa, nos próximos dias, são cinco ou seis contentores desse lixo diferenciado, e também outros indiferenciados, que integrará a nossa região urbana. Nas freguesias, temos 17 ilhas ecológicas aprovadas, o que quer dizer que vai aumentar a possibilidade de termos mais contentores. A questão do indiferenciado, como disse, e o Sr. Vereador que colocou, e bem, que, efetivamente, onde há mais atividade, em particular onde há restauração, há, sobretudo em picos, e por um lado é bom sinal, por um lado é bom sinal, é sinal que há movimento e que, efetivamente, a restauração tem movimento e cria economia. Mas depois há esse problema, que é preciso, efetivamente, as folhas. Essa questão, não estou certo, tenho de perguntar aos serviços do município, relativamente à diminuição de contentores, não acredito. Não acredito que tenha existido, antes, pelo contrário, temos aumentado, de uma forma global, o número de contentores, indiferenciados, à disposição das localidades. Agora, pode haver uma questão particular, foi desviado temporariamente, ou, muitas das vezes, até vandalizado, também acontece, até se chega com o fogo, muitas das vezes, acontece aqui em todo lado, mas dizer que vamos verificar e analisar o que é que se passa, mas procurando sempre, e tem sido essa preocupação, de quando há uma recolha que não foi executada ou está atrasada, ou é preciso mais uma passagem, temos repetido, do lado da empresa e do Pão de Beirão, a receptividade para garantir esse serviço, o que tem sido importante e é importante. Temos procurado também dizer, não, e outros municípios fizeram-no, aumentar, por exemplo, a recolha de lixo nestes espaços ou nestas entidades, quer privadas, comerciais, quer empresariais, industriais, aumentar a tarifa, o quanto é que pagam por mês. Nós, Rosela, não o fez e não o vai fazer a curto prazo, ou não pretende fazer, porquê? Porque são agentes económicos importantes, quer nas aldeias, quer nas beijas, quer na economia do Conselho. E, portanto, mesmo que produzam mais lixo, vamos procurar, dentro do plano de recolha, garantir que se faça com qualidade e não criando esses problemas de mausseios e afins. Rui Laveiro, presidente da Câmara de Vozela, durante a última reunião pública do Executivo Camarário, onde o tema da recolha de lixo foi abordado nessa mesma reunião. O verão deste ano foi o mais poluído em Portugal dos últimos seis anos, segundo uma análise aos níveis de poluição do ar, que envolveu dois poluentes relacionados com os incêndios florestais. A Associação Ambientalista Zero analisou dados de qualidade do ar de 2011 a 2016, entre 1 de agosto e 15 de setembro, tendo constatado que 2016 foi o ano em que os níveis de poluição do ar foram, de longe, os mais elevados em Portugal. A análise da Zero, com base em dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, envolveu dois poluentes relacionados com os incêndios florestais. partículas inaláveis e ozono. No caso do ozono, as elevadas temperaturas do verão deste ano também constituem um fator relevante para se atingirem níveis com impacto na saúde pública. Já no caso das partículas, além dos incêndios, contribui também para o transporte de massas de ar vindas do norte de África, que influenciaram as concentrações poluentes em muitos locais. O pior local do país no que respeita às elevadas concentrações de ozono foi a estação de monitorização em Vozela, com os piores dias a restarem-se a 8 e 9 de agosto. A Associação Zero sublinha em comunicado que as ultrapassagens dos valores limite de concentração de ozono este ano foram muito superiores às verificadas em anos anteriores. Na situação das partículas inaláveis, os valores mais elevados registraram-se em Estarraja, Vozela, Funchal, Ilhavo e Montemor, o Velho. Ao longo deste verão, os ambientalistas da Zero dizem ter constatado que a informação sobre concentrações de poluentes esteve indisponível durante muitos dias, o que impossibilita a consulta pelo público e pela imprensa dos valores medidos. Dois homens de 21 e 29 anos foram detidos em flagrante delito em Tondela por suspeita de autoria de crime de burla a idosos. Anunciou no passado sábado o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana. Os dois jovens residentes no Barreiro, distrito de Setúbal, são suspeitos da prática de vários crimes em todo o território nacional, tendo sido detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal do destacamento territorial de Santa Combadão. A detenção, apoiada por elementos do posto territorial de Tondela, ocorreu naquela cidade do distrito de Viseu, no momento em que um idoso de 82 anos estava a ser burlado, segundo um comunicado do Comando de Viseu da GNR. Fazendo-se passar por diretores de uma grande superfície, os dois arguidos prometiam ao idoso, entre outras ofertas, descontos imediatos na fatura da eletricidade, tendo que, para tal, o idoso adquirir um aparelho informático de baixo valor pela quantia de mil euros. A GNR apreendeu diversos artigos utilizados na prática das burlas, entre os quais uma viatura, perfumes, faqueiros e artigos informáticos. Adianta a nota. Constituídos arguidos, os dois homens foram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência e notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Viseu no dia de hoje. A Comunidade Intermunicipal Viseu de Olofões considerou na passada sexta-feira prioritária e urgente a decisão de reabilitar no itinerário principal número 3 entre Viseu e Coimbra. O Conselho Intermunicipal da CIMA, Viseu de Olofões, liberou por unanimidade pedir uma audiência ao Ministro do Planeamento e das infraestruturas com o objetivo de o sensibilizar para a necessidade de uma decisão imediata sobre o atual traçado do IP3. Além da necessidade de diminuir os elevados índices de sinistralidade, a CIMA vai alertar para a importância de esta via estruturante para o país continuar a cumprir as suas funções como via do suporte à coesão territorial e desenvolvimento económico não só na região Viseu de Olofões mas também nas demais regiões do interior centro de Portugal. Agora, o desporto feirense qualificou-se no dia de ontem sem dificuldades para a fase de grupos da Taça da Liga em Futebol ao vencer em casa o Tondela por 3-0 no encontro da segunda fase entre duas equipas da Primeira Liga. No Marcolino de Castro, Fabinho aos nove minutos de penalti e Tebo aos 64 e Crisland aos 79 na própria baliza selaram o triunfo dos anfitriões frente a um conjunto que acabou com nove face às expulsões de Fábio Nunes aos 60 minutos e Ricardo Janota aos 77. Friamundo e Académico de Viseu empataram no sábado a uma bola em jogo em atraso da nona jornada da Segunda Liga Portuguesa de Futebol com o marcador a fechar pouco depois da primeira meia hora. Zé Paulo aos 19 minutos colocou os vizientes em vantagem mas Luís Pedro aos 31 repôs a igualdade para os anfitriões determinando assim o resultado final. Resultados dos dois distritais da Associação de Futebol de Viseu começamos pela divisão de honra resultados da jornada número 3 Ferreira de Aves 3, Lamelas 1 Rezende 1 Mangualdo 2 Filgueiros 1 Carregal do Sal 2 São Poderense 2 Oliveira de Frados 0 Sporting Lamego 1 Paivense 2 Canachinhoinho 0 Rorís 4 Castro Teiro 4 Tarouquense 1 Nipo Nova do Castelo 3 Sátum 2 Na primeira divisão distrital arrancou o campeonato no dia de ontem na Série Norte Seireiros 2 Alvite 0 Oliveira do Douro 0 Sesorense 0 Vouselense 1 Campia 0 Santa Cruzense 1 Vila Meirense 2 Viseu Benfica 2 Parada 2 No que diz respeito à Série Sul Molelos 4 Rapesenses 1 Santar 1 Nandufe 3 Nelas 5 Santiago Cançorrens 0 Vila Chateçá 0 Pedrelos 1 e Santa Comedense 1 Valdasores 4 No que diz respeito ao campeonato nacional de Portugal onde militam equipas do distrito de Viseu Na Série C resultados da sexta jornada foram os seguintes Oliveirense 0 Sanjurense 2 Salgueiras 2 Coimbrões 0 Gondomar 0 Boimenta da Beira 0 Sterreja 2 Simfens 0 e Sousense 1 Cesarense 0 Na Série D resultados também da jornada Número 6 Mortágua 2 Pampilhosa 2 Lusitano de Vila Minhas 2 Gavanha 3 Gouveia 4 Académica 0 Nuguerense 1 Anadia 1 e Turizense 3 Agda 1 Lafões FN Por si Damos todas as notícias Lafões FN Mesmo as más Doa A quem doer